Repórter Primove Adílio Rato Júnior acompanhando os trabalhos realizados aqui na Avenida Ayrton Senna da Silva Trabalhos estes para a colocação destas galerias no local da antiga ponte de madeira que está ali, que foi desmanchada E aqui onde se encontram os trabalhos que estão sendo realizados Agora o que me deixa muito triste é chegar na segunda-feira e ver essa imagem aqui Confesso para vocês que eu não tenho palavras para descrever isso que aconteceu neste final de semana aqui Este descarte impróprio de lixo onde um cidadão vem aqui e acaba colocando, atirando nele Isso aqui é uma sacanagem, vou te falar uma coisa, estou muito desapontado Porque as pessoas às vezes reclamam do poder público, da prefeitura, dos vereadores Mas você acha que prefeitura e vereadores têm culpa disso que acontece aqui No local onde está sendo construída a nova passada, a nova ponte que será feita com estas galerias E nós chegarmos aqui na segunda-feira pela manhã e ver esta situação que eu estou mostrando para vocês aqui É bastante triste, deixa gente que é repórter, gente que corre dia a dia para trazer as cobranças e as soluções E ter que chegar aqui e ver esta cena lamentável que nós estamos mostrando para vocês aqui Lixo doméstico que foi atirado bem no local onde o pessoal está trabalhando aí para fazer a colocação das galerias Para a nova ponte de concreto que será construída dentro de alguns dias aqui Bastante triste, lamentável esta situação de nós chegarmos neste horário Não são nove horas da manhã ainda e a gente ter que ver esta situação lamentável Que com certeza alguém que passou ali onde está bloqueado, o trânsito bloqueado Ali na Ilínea Cis, esquina com a Ayrton Sena da Silva E nós chegarmos aqui e está este lixo todo atirado neste local onde o pessoal está fazendo o seu trabalho E agora a gente chega aqui e acaba dando de cara com esta cena lamentável Esta situação aqui que em pleno 2024 ainda temos aqui em Camacuã Bastante triste, posso dizer que o repórter Primove hoje vai sair bastante triste e desapontado Aqui da Avenida Ayrton Sena da Silva Repórter Primove, Adílio Rato Júnior para o Clique Camacuã Obrigado!